E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos aqui para jogar Mad Max, senhores Isso mesmo, primeiro episódio dessa nova série de Mad Max Eu tava mexendo aqui nas configurações do jogo e aparentemente ele tá com legenda em português Tá tudo certo, tá tudo ok Os gráficos tão bacana, tão bonito Eu acho que vai rolar, vai ficar bonito Ih, caralho, peraí que eu acho que eu mexi na configuração aqui Deixa eu ver se a gravação está ok, aparentemente está tudo bem Lembrando, estamos numa época de séries do canal Minha promessa com vocês é de terminar Metal Gear Solid que já tá rolando E Mad Max também Hoje em especial devem sair dois episódios do Mad Max Já que lançou ontem, só pra eu acompanhar aí a maioria dos outros produtores de conteúdo E a partir de amanhã eu não sei, vai depender do seu comentário nesse vídeo do Metal Gear e tal Quantos vídeos por dia a gente vai trazer de cada vídeo de cada série Mas aí na descrição vai ter uma playlist pra que você assista a todos os vídeos da série Beleza? O link tá aí no topo Vamos começar, vamos jogar junto o Mad Max Deixa eu ver aqui, é nóis, bora Opa Deixa eu ver, ah tá, tem que escolher onde gravar Pra você que já ia apertar, já ia começar a historinha Vamos ver o que vai acontecer aqui Agora começou Não, não, não Não, não, não Não, não, não Estão juntos Isso é um foco mais inteligente Caralho Caralho Ele era um tipo de homem Um que tinha perdido tudo Over e over E para isso Ele tinha perdido sua sanidade Ele, ele era uma jornada nunca terminada Dez as fantomas do seu passado Ele acredita que ele poderia silenciar a cacophony na sua mente E encontrar paz Além de um lugar que ele chamava O Plânio do Silêncio Ele agora tinha o carro As armas As armas As provisões E a fortitude Ele só precisava de combustível E aqui Havia apenas um lugar Para ir para o filme Casta-o Nossa Listen My apostles of Apple You've hunted well Aqui O fox Que pensava que ele ia descer De Scabra Scrotus Nossa Que filho da puta, mano O cara rouba a minha arma Caralho O filho da puta me deixou pedadão, cuzão Caralho O Max tá mó estranho, mano No jogo Curtiu galhões Oh cachorro Filha da puta Oh, oh Que otário Oh, filha da puta Oh, que otário, mano Caralho Caralho Nossa, o jogo já começa de tirar o fôlego Eu joguei Eu joguei Pra quem não sabe Na E3 O Mad Max Mas aí era bem aberto Nossa, olha o maluco, velho Com a serra tolada na cabeça Serra é louco, tia Não é bem que ele teve o último impacto De me jogar, né Olha o cachorrinho Cachorro Eu quero cachorro O cachorro bonitinho Cachorro Ah, cachorro Eu te ajudo Você Tamo junto Tamo fodido junto Cachorro Oh, ele quebrou a patosa Cachorro burro Vem, cachorro Cachorro Ah, foi embora Cachorro Ah, o cachorro O cachorro Não o impediria Ele teria sua paz Mesmo se fosse uma guerra E a guerra Estava chegando Porque ele Havia criado Um inimigo mortal Ah, o cachorro Me ajudou A encontrar Ó, o teu amigo Cachorro E comecei a jogar Olha, tá bonitaço O jogo, hein, jovem Tá bem otimizado Perto do que eu joguei Vamos ver se eu consigo Aqui pegar os comandos Nada por enquanto Ok Eu tinha aprendido a jogar Mas já esqueci, né Opa Ah, o modo câmera Ok Se eu pressionar o botão O analógico direito Eu entro no modo foto O modo foto Que é algo bem legal nos jogos Water I need water dog Calma, que eu te horror Calma, que eu te horror Parece que você pega o resto Caralho, eu esvaziei o bagulhinho ali Pegar água, mano Que merda Ok, mas tamo tranquilo Ahn, beba do cantinho Para restaurar a vida de Max É só segurar o direcional Pra cima A gente dá uma bela golada De aula Ia, dá uma recuperada na vida Hein, cuzão Nossa, olha a movimentação do rosto Caralho O jogo tá Incredível Senhores Assistam em 1080p 60 frames Dá um trabalho desgraçado Gravar e editar o vídeo Assim, então por favor Ai meu Deus Filha da puta Filha da puta Solta o meu cochorro Eu vou matar, Alec Ele me conhece, senhores Eita, cuzão Eu te encontrei Eu te encontrei Para as flores E eles cortaram o seu carro E agora você vai procurar Para o seu carro É o que a propriedade diz Você é o driver É Isso É O chumbach é o teu cara É? Eu sou o cara Sim, sim Eu tenho um carro Que pode levar você para o seu carro Eu digo É É É Ela não está correndo agora Desculpa Eu vim aqui para a parte É Eu sou um dedo Eu posso fazer isso novamente E Tadinho do cochorro Eu estou com muita dor do cochorro Preciso salvá-lo Ok Chumbucket Deixa eu ver a biografia do Chumbucket Oh Você será tão real Nossa Nem fodendo Que bagulho gigante Chega Estou de boa Estou de boa Vamos lá Chumbucket Devolve o bocassor Tá O L2 pula Isso é um comando bem estranho Na moral Vamos ver aqui Ele vai consertar meu cochorro Eu posso fixar Mas eu faço o meu melhor E o meu sangue Puxa o carro Eu preciso de um corde Para fixar meu bocassor Mas então Eu posso mostrar Onde eles foram O negro Para o negro Onde eu vou encontrar o corde Onde eu vou encontrar Onde eu vou encontrar Mas antes de ir Pegue um grito Você deve estar Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Para a vida Me segura Tá Vamos lá Eu sei que tem um botão Para ele correr mais rápido É o RT Agora foi Salve meu cachorro Mano Que jogo lindo Cusão Que jogo lindo Parça Na moral Olha isso Olha esse cenário Puta que pariu Sério Que boa época Para ser gamer Meu Deus Ok Ó Tem um cara aqui Beleza Dois cartuches De espingarda Tá bom Tá bom Posso continuar por aqui Vamos lá Vamos continuar Dá para subir aqui Nessa parada Ah Segurar para usar Ok O A é o botão de ação Opa Opa Calmou Mirar e atirar Ele bem Atira o rápido Eita porra Eu não queria gastar Meu tiro não Eu tenho dois tiros Gastei um com esse Bichinho bosta Eu devia ter sentado A porrada nele O próximo vai ser Na porradei Tô com uma faca Ali atrás de mim Também pelo jeito Ou será que é só Caralho Use X para atacar Um inimigo E Y para se defender Lembro Depois X Revide com X Depois de se defender Para executar Um poderoso contra-ataque Continue com X Depois de um ataque Para executar Golpes em cadeia Ok Então estamos ao jogo Estilão Batman Aqui no estilo de luta É muito bom Eu tinha testado Essa ferramenta Lá no Opa Eu tinha testado Lá no Lá na E3 E a ferramenta de luta Do jogo é muito boa Nossa Já foi todos Já Eu quero essa arma Aqui velho Ah tá Se eu seguro Eu dou um golpe pesado Ok Ih tem mais inimigos Vem Vem monstro Vem monstro Mas vem rolando Mas vem rolando Nossa Tá Deve ter alguma Alguma finalização Legal Ó Loco Ai Que ferramenta gostosa Adoro essa engine Do Batman De treta Eu apanhei um pouquinho Mais do que eu queria Vamos pegar o cabo Aqui Pegamos algum carro Ó beleza Pegamos todo o cabeamento Do carro ali Ok Deve ser bastante Aqui tem um pouquinho De sucata É sempre bom Pegar essas coisas Segure L Para informações do local Acabamento Bundle Locais de escavação Poder encontrar itens úteis Como sucata Munição e comida Além de partes De projetos de helíquias Conclua o projeto Grupo de exploração Ok Eu peguei uma sucata De duas Então qual que é a parada Tem mais sucata Por aqui E eu honestamente Eu não queria voltar Sem pegar toda a sucata Aqui ó Aqui é outra sucata Já é Como é que será que eu subo aqui Será que o L2 ele vai escalar Não Hum Que bom Eu não sei subir no negócio Ali ó Ah é aqui ó Tem essa marca amarela Quando eu puder escalar o pico Ok A gente escalou aqui agora Descolou mais um pouquinho De sucata Aparentemente Local 100% saqueado Ok Então isso quer dizer Que não temos mais água Não temos mais nada O jogo está bonito demais Jovens Eu estou Estou bem feliz Por enquanto estou bem feliz A engine de luta é boa O gráfico é bonito É tudo que um gamer quer né Jovens Cenário é irado É bem temático É Tem uma trilha sonora Bem boa Um pouco baixa né Eu acho que eu vou precisar Potencializar um pouco O áudio no jogo Que porra é aquela ali Cusão Cê é louco cachoeira Que que era aquilo ali Cês viram um maluco Com um caixão ali em cima Véi Cê tá pra maluco Bom vamos lá Vamos ver se o cara Conseguiu salvar o cochorro E vamos entregar o cabo dele Que ele precisa Pra fazer o carro Do chum bucket Funcionar Oh Meu cachorro Não mata meu cachorro Amigo Se você matar meu cachorro Véi Nossa Ele tá lambendo o sangue Do cachorro Aqui eu ouvi o cachorro Eu ouvi o cachorro Do cachorro Ah o cochorro Tá vivo meu Será que ele salvou Olha que coisa Babolista Vamos lá Beleza Ah porra Eu tô muito lento Eu tô muito lento Por causa do cochorro Oh Meu Deus A gente adora o cochorro Me desculpem Viu Pelo momento Momento o cochorro Aqui Vamos jogar Vamos ficar no clima Mad Max Temos que ser homens maus Vem Caralho Carregar o cachorro Aqui vai ser foda Véi Oh Temos um carrinho Já É da hora o carrinho Leque Vamos pôr o dog Aqui na traseira Oh Tem a casinha dele Agora Vamos lá Eu piloto Acelerar Freio Conduzir Ok Ficar ligeiro Com combustível Pode pá Eu lembro que tinha Um esqueminha de turbo Também Tá Eu lembro mais ou menos Algumas coisas Tipo Eu lembro que tinha Um jogo de corpo Do carro Ah é o X O X é o jogo de corpo Isso é importantaço Porque Eu lembro que Se tiver alguma treta É isso aqui Que vai me fazer ganhar É tipo isso aqui Tá vendo Que eu dou um Beleza Daqui a gente pode Encontrar talvez O meu carro Chegamos em mais um pico Pô O cenário é muito bom Hein velho Caralho Então beleza Então me mostre Me mostre o caminho Estamos seguindo Olha Olha a âncora Cê é louco Aqui era tipo um mar Olha que da hora Que irado Scabro Scabro Scrotus Eu hate Calma Por favor Uma ideia É melhor para você E melhor para mim Escute Olha A área de Black on Black É tostado É scrap É desaparecido Ela nunca vai ser De novo Agora eu Eu posso construir um carro Trabalhar Uma que é mais rápida Que é mais rápida A área de Black on Black É mais rápida Ok Homem feroz Meu carro perdido Reduzido a sucata Pelos garotos de guerra Do Scrotus Preciso de um carro novo E rápido Será que esse mecânico Bizarro pode me ajudar Bom Ele traduziu bem O que eu estou pensando Use o binóculo Para vasculhar A área a distância Ok Temos um binóculinho Aqui zoom Ok Então vamos lá Vamos entrar nesse carro aqui mesmo Vamos Vamos porque eu preciso Cuidar do cachorro também Dirige até o esconderijo Do chum Para contar Para continuar Eita 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 Tá Dirige aqui no jogo Um pouco estranho A engine é esquisita Eu tinha estranhado Quando eu Quando eu joguei lá Na E3 também Opa Eita Eita Cusão Olha a área Parece ser boa Olha só Rapaz Temos uma casa Uma oficina Tampada Que calma Gostei Gostei Um lugar bom Esconderijo do chum bucket Bacana Ficou bom aqui Ficou bacana Vou matar esse otário E vou pegar esse lugar Para mim Olha aqui tem água Velho Não eu tô Só preciso pegar um pouco de água Por via das dúvidas Eu vou encher o meu cantil Vamos esvaziar a água dele aqui Porque eu acho que talvez isso aí Seja uma fonte infinita de água Acho que vai ser bom Eu já me preparar Caso dê alguma treta Eu tô no esquema Vem chum bucket Olha tem um esconderijinho Aqui no esquema Beleza Se eu segurar Eu inicio a missão Ok O Magnum Opus Acho que esse é o carro Que eu vou acabar usando Durante o jogo Ah é o que eu usei na demo Também Veio três Você disse que o carro É apenas uma moça de partes Não Não Ela é conhecimento Do Núminos Divinamente inspirada Ela se envia Seja em este mundo Olha Vê Aqui Divinamente Tris E uma simbiosis De fé Poder e feito Para medir Você pode ver Com essa religião Hã? Eu tenho um clássico Whammy turbo High dog Hell yeah Bulletproof And torture tested Esteticamente Upgradado Com chum bucket Overdrive Coils Springs Shocks Links To It's gotta be Hite cylinders Nothing less Yes We will get there Yes First We have to get her Beautiful Fishy old body Show me where it is Yes No time like the present Come on We must go We must go Oh Se liga a estrutura Do meu agulho Tio Cê é louco Hein Magnum Opus Ok Nossa Da hora o carro Hein Tá Beleza Eu tenho O meu bicho vai ir pra cá Mapa Ah Eu tenho um mapa aqui Olha só Caralho É uma bela viagem Hein parça É uma bela viagem Então vambora Se eu seguro aqui Eu tenho algumas coisas Pra ver Ok 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 Estamos ainda bem Senhores Tá tudo bem Ajeitadinho aqui Por enquanto Vamos seguindo Essa trilha Até lá Pouco combustível Ok Então tem por aqui Uma vila da gasolina Tá aqui no caminho Opa Tem uma aqui Ó Vamos vir nesse aqui Primeiro Deixa eu ver Segura aí Amiguinho Bom Por enquanto Tá tranquilo É só pegar a gasolina Aqui A gente vai segurar E vai pegar o galão Ah Tá vazio Sério Cara Tem sucata aqui Pelo menos Beleza Tem mais sucata Por aqui Por esse mapa Só precisa achar Tá aqui Tô me atolando De sucata Sucata Tô ligado Que é importante Depois na hora Olha que da hora Os gráficos desse jogo Vai tomar no meu cu Ok Dá uma resinha Olha Toco de areia voando Cusão Que da hora Tá Ali naquele outro lugar Ali deve ter combustível E não deve ter muita treta Não né Opa Acabou o combustível Ih Caralho Bom Pode vir Gente Caralho Eu oficialmente sou o bandido Vocês perceberam né Bossa Ai Cacete Quase Opa Peguei aqui Ó Agora eu quero aqui Ó Nossa Ataque bombado É muito louco Mano Na moral É muito da hora Desmaiei todos Tô meio sem vida Acho que talvez Até bebo um pouquinho Da minha água Temos um tesouro aqui Cinco de sucata Meu Deus E gasolina Vamos ver Aê garoto Tem Incendiar Lançar Mas não Eu vou abastecer O meu carro Essa é a parada Como é que eu Como é que eu abasteço Aqui será Segurar Soltar Vamos ver Não É aqui Ok Eu não posso lançar Eu não posso incendiar Ah Larguei o negócio Calma aí Eu tenho que entender Como é que faz aqui Que não tá Não tá muito claro Talvez eu tenha que ir atrás Pera aí Ah tá É atrás Ó Eu venho aqui Aperto o X Demorou Vou encher tudo Que é possível Aqui do tanque de gasolina Ó só Aparece ali Que legal Beleza O carro tá boladão Caralho Mano A gente não só Achou galão de gasolina A gente achou uma bomba De posto Isso é louco Então toma água Espera aí amigo Tomar uma magoinha Recuperar um pouquinho de vida Ok E vamos Caralho Não deu nada Água Vamos ver Só se não tem Ó aqui tem mais gasolina Ah armazenar Gasolina Beleza Eu posso ir lá E guardar nele Deixa eu ver se eu consigo colocar Ó Eu posso Armazenar o galão Ok Aí o galão eu transporto ele Não Sem pressa Amigo Calma aí que deve ter item aqui dentro Eu quero pegar tudo Ó Olha tem duas sucatas aqui Que eu não peguei Eu não vou embora sem pegar essa sucata não Eu acho que vai ser útil bem pra frente Entendeu Eu peguei um tesouro Eu peguei uma sucata Aqui tem o que? Que isso aqui? Caralho Tem mais gasolina velho O bagulho não acaba não mano Deixa eu pegar essa sucata aqui Antes de qualquer coisa Beleza Saqueamo tudo Eu vou armazenar isso aqui Foda-se Gasolina é mó raro no bagulho Tem valor de ouro A gente vai ficar jogando fora Nem fodendo Ah não posso armazenar Olha que merda Então vai tomar no cu você Tchau Vambora Então vai tomar no cu Tchau Vambora E vamos lá que a gente tá tentando pegar a lataria do nosso carro Uou Beleza Batida tosca Jovens Tosca Perdi um pouquinho de vida do carro com essa batida aí Que essa brincadeira É um carro maneiro né Jovens Olhando pelo chassi assim É um carro grandão E pá Não é que nem o black on black dele ali Que era muito mais louco Mas é um carro legal Beiradinha da montanha aqui Perigosíssima É gostosinho Tá calma Tô pegando as meias de dirigir Tá ficando gostosinho de dirigir Eita porra O lugar aqui tá todo cagado mano É isso que eu quero fazer mesmo Ah da hora Calma aí então Posso destruir o portão com a gasolina Segurar Pegar o galão de combustível Ok Ah enquanto isso ele vai ficar arrumando o carro ali ó Eu posso mandar o incendiar ou lançar O que será que eu tenho que fazer Tentar chegar perto aqui ó Ah tá Eu devia ter feito Ah beleza ó Deu certo gente A gente pode armar ali a bomba Porra muito louco hein Eita parça Portão arrebentado Relaxa que eles não vão conseguir me matar não Amiguinho Fica tranquilo Caralho Caralho Puta que pariu O terreno todo cagado aqui Ah era uma armadilha Caralho aquilo ali era uma armadilha véi Que merda Eu não esperava uma trap ali não Opa passei Adeus Ah me pegou ainda Caralho que azar da porra Caralho Eu vou ter que Ai cacete É muito difícil dirigir esse carro Calma Dizem da primeira Dizem da segunda Tá bonito Eu pensei que aquilo ali na verdade Era o meu alvo no começo Por isso que eu mirei nele Mas não Ele é uma trap Ai ai Calmou Sem pressa Difícil dirigir Oh fuck Ah consegui escapar ainda Beleza Tamo indo bem velho Tamo indo tranquilo aqui Tranquilos como grilos Como chumbrilos Chegamos do outro lado Já conseguimos sair Aí rapaz Meu deus Meu deus Não para Não para Não para Patofs Ai Tomei um Mas consegui desviar do resto Beleza Fomos bem Fomos bem Passamos Passamos Chegamos por aqui Já ó Nosso carro Tá só esqueletinho ali Já tá na metade da vida Qual que será a parada Por aqui Mano Beleza Tem alguma coisa aqui Eu já percebi também Max Tem sucata aqui Vamos aproveitar e pegar Antes que dê merda Opcional Tem Ok Usaram a tirolesa Oh Que da hora Mano Tem alguma merda Por aqui Na moral Caiu bem Caiu bem Achamos uma lanterna Estamos no momento De um pouquinho De tensão Aqui Senhores Ok Ela tem bateria Bom Tá melhor com a lanterna Pra vocês enxergarem Acho que é melhor Eu ser um pouquinho mais Opa Opa Tivemos um amiguinho Passando por aqui E correndo para lugar nenhum Mais uma tirolesa Os gráficos do jogo São muito foda Ah Eu vou poder escolher a carroceria Vamos ver Ah Eu tenho algumas opções Eu tenho o Wild Hunt Que é muito da hora Tem umas chamas do lado Olha Eu tenho O Death Rattle Muito bom também Olha Só as carroceria louca E o Die Roll O Die Roll é da hora Puta Eu gostei muito O Death Rattle O Wild Hunt Também é muito louco Nossa São todas da hora Mas eu quero escolher o Death Rattle Aqui Achei muito foda Tá escolhido E escolher como seu Magnum Opus Sim Pegaria tudo Se desse Eu dominaria essa base Pra mim Olha os carinha ali atrás Olha a merda Olha a merda Aconteceram Eita Porra Fodeu Use RB para se esquivar De atalha Sejam poderosos demais Pra realizar uma defesa Opa Cadê Olé Peguei Peguei na porrada Aqui Play Oh my Joy Vai Oh my Tomei Nossa Tá Preciso sentar na porrada Aqui Faca Pega a faca Pega a faca Pega a faca Ai cacete Botou errado Peguei Tem vários agora Agora vou ter que sentar o cacete Peguei Defendi aqui Ok Opa Vou aqui Ai Castigador Castiga com a faca Uou Finalizei Velho Vem Ó Aquele ali Esse aqui é só os porradão Ó Caralho Se eu deixo o cara baqueado Eu posso mandar um golpe finalizador Ah mas a faca ficou no cadáver né Já era Tá todos no chão Filho Demorou Estamos prontos Eu preciso pegar isso aqui O que eu posso fazer com isso aqui ó Tá Quebrei o bagulho Eita cuzão Como é que eu vou fugir desse lugar aqui mano Fudeu Aqui ó Abri uma saída Boa Corre Max Baixei a escada Agora usa a escada Já é Cadê a nossa Cadê o nosso carro Vambora Pelo amor de Deus Tio Go 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 Ai fuck Ai Usa LB mais LB mais B Pra mirar e atirar Em pontos fracos Com a espingarda X mais L Pra realizar uma colisão Ok Então LB mais B Ah tá Já Opa Caralho Acabei de destruir um farpeado Ali atirando Beleza Então o farpeado A gente já descobriu O ponto fraco dele Tá Olha pra cá Quase perdi o caminho Vambora Oh my Tá O carpeado já sou o ponto fraco né É aqui ó Tuf Foda-se a colisão lateral Eu quero só explodir os caras com um tiro Meu tiro tá infinito Pau na bunda Se tivesse limite de tiro Foda-se Mas por enquanto Tô tranquilão Opa Eu quero mais um tirinho E acabou o tiro Agora oficialmente acabou o tiro Já tentei arrancar o cara da pi Sai daqui amigo Não tem tiro mais mesmo né Não Ai ai Sai Deu porradão Deu porradão Leque Oh my Missão da história concluída Magnus Opus Bucket O chama de Magnus Opus Não é exatamente um carro agora Mas tem potencial Nós encontramos uma carroceria Mas muito trabalho ainda é necessário Antes dele ficar pronto para a batalha Eu gostei do meu carro hein Do modelo Ficou errado Tá então beleza Ele quer consertar o carro Mas apenas quando ele estiver parado Ok Então é o seguinte Deixa eu ver alguma vila que tenha por aqui Será que eu consigo enxergar alguma vila? É possível isso senhores? Aqui é o esconderijo Que é meu próximo objetivo Aqui é um local de escavação Ele pode conter item único e pants Bom vamos colocar a marcação cara Deixa eu ver se ele demora muito Para consertar Vamos dar uma olhadinha Coloquei ele ali ó Estou parado com o carro Bom pessoal Então é o seguinte Enquanto o Chumbucket arruma A gente vai terminar por aqui Esse episódio da série Eu tenho bastante coisa para aprender Eu acho que já rolou uma autogravação aqui Se eu fizer isso aqui acontece Não está certo Enfim tem um monte de coisa ainda para aprender A gente já começou o jogo bem Já liberamos 42% Como assim? O mini jogo isso aqui Caralho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Se você quer que a série continue Não deixe de apoiar Clicando no joinha E mandando para outras pessoas Ah que da hora A série do Patif Mad Max Um baita jogo Beleza Muito obrigado por terem assistido até aqui Eu estou muito empolgado com essa nova fase de séries Então se você ainda não viu Também tem Metal Gear aí no canal Eu espero vocês no próximo vídeo Um abraço Até a próxima E valeu E valeu E valeu